Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Marcos capítulo 2, versos de 18 a 22.